Se optarem pelas atividades de produção animal, podem alimentar os animais da quinta, escovar os cavalos, tusquear as ovelhas, limpar os estábulos, recolher os ovos no galinheiro tradicional e realizar passeios equestres, entre outras atividades. Temos que tirar esta lá tudo já. Porquê? Sabe porquê? Porque causa do calor. As camisolas de lá são quentinhas ou são frias? Quentos. São quentes, não é? Porque acontecem mesmo elas. Exato, porque acontecem mesmo elas. Agora, nós temos na altura da primavera, no verão... Ah, nós estamos a seguir. Ah, que perfeito. É porque não é até não por a mão. Ah! 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 Tchau. Tchau. E bolos da nossa cozinha e brincar no Parque do Pinchas, que foi criado a pensar em vocês. Neste parque podem realizar a vossa festa de aniversário ou de finalista. Tchau. O envelope contém a testa e a prova que terão de realizar. Vista 2, para avançar as cabras da raça Marinho, que não venho a olhar. Recolhe uma fada e uma esvilha e coloque-as no saco que você acompanha. Uma fada? Tinha que se motivar. Tchau. Tchau. No fim da visita, podem lanchar na nossa cozinha regional ou no Parque de Merendas. Da minha parte, espero que tenhas gostado deste filme e que venhas visitar a minha casa brevemente. Adeus, amiguinhos. Tchau.